Olá, meus chuchus! Tudo bem, amorecos do meu coração? Seja bem-vindo para mais um vídeo essa semaninha aí com o feriado aí que passou. Dei uma atrapalhada aí na minha rotina de vídeos aqui do canal, então relevem, tá? Ficou alguns dias aí sem vídeo, porém vamos colocar tudo em óleo, tudo no lugar, porque acontece esses imprevistos, né? Então já quero falar pra vocês que o tema de hoje, como vocês viram, são perfumes limpa nariz. Ué, que que é isso, Fabi? aqueles perfumes assim mais leve, mais fresco, a gente quando tá muito quente, tá fazendo tanto calor aí pelo Brasil afora, né? Tá tão quente e aí a gente quer aqueles perfumes o quê? Mais fresco, mais leve, mais clean. Então aqui tem um top 10 pra vocês, então tá curiosa pra saber quais são? Vem comigo! Então, amores, vamos lá com essa seleção aqui maravilhosa que eu separei pra vocês de perfumes limpa nariz, aqueles perfumes bem fresco, confortável, bem revigorante, revitalizante, ou seja, aqueles perfumes que dá aquela sensação assim mais de leveza, de conforto, de aconchego. Tem 10 perfumes, mas vai ter também alguma menção honrosa aqui. Mas antes, eu quero já convidar você que gosta desse conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal. E você que já é inscrito, porém, não ativou o sininho de notificação que quando eu lançar o vídeo você recebe a notificação, já clica aí, ativa o sininho aí de todas as notificações que quando eu lançar um vídeo você receber e vim conferir. E aproveitar também já deixar o like, o like do amor, o like da amizade que não custa nada e super ajuda aqui o desempenho do canal. Dito isso, vamos lá, esse é um top 10 perfumes. Vou fazer um lembrete assim. Alguns desses perfumes aqui, pode ser que na experiência de vocês sejam diferentes das minhas, então eu sempre gosto de frisar que aqui eu falo pra vocês as minhas experiências, como eu sinto na minha pele, como se sobressaiu, o desempenho que eu compartilho aqui realmente é a minha experiência, tá? Então, dito isso, vamos lá. Porque pode ser que tenha alguns perfumes assim que tenha um pouco um leve do so, que pode ser que incomode você, que no meu caso não me incomoda, por isso que eu fiz essa seleção aqui desses perfumes, porque eles são perfumes que eu consigo usar muito no dia a dia, em dias muito quentes. Então vamos lá que eu vou começar e vai ser bem aleatório, tá? Não vou mostrar assim nada mais queridinho, menos queridinho não. Vou começar com um dos mais frescos que eu tenho, que eu amo cheiro de paixão, que é esse daqui, ó, que é o New Aqua Fresca. Ele é um floral cítrico, bem completo, bem redondinho, aquele perfume assim bem agradável, bem confortável. Tem limão siciliano, maçã verde, folhas de violeta, é... tem um toque assim de cedro suave, tem almíscara que dá aquele ar de limpeza, né, de banho prolongado. E aqui nesse perfume, ele não fala nas notas, né, mas assim, na verdade fala que tem capim-limão, se eu não estiver enganada, na caixinha dele, que eu não tenho mais da peguei, mas eu tava olhando esses dias pra trás e na caixinha fala sobre uma nota de capim-limão. O que eu sinto mesmo é o capim-santo, assim, né, eu sinto aquele cheirinho, aquele chazinho caseiro que a gente fazia em casa, lá na minha infância, na minha adolescência, aquele cheirinho bem gostoso de capim-santo, de ave a cidreira, é o cheirinho que eu sinto aqui, um perfume muito gostoso, muito refrescante, revigorante. Esse é aquele tipo de perfume que eu posso pesar a mão, assim, capim-limão nas borrifadas, que ele não incomoda, não sufoca, muito pelo contrário, ele dá aquela sensação maravilhosa de conforto e de leveza, bem delicado, bem gostoso, porque assim, a gente gosta daqueles perfumes mais bombinha, a gente tem que tomar um cuidado com as borrifadas, né. Esse daqui não tem perigo nenhum de você se sufocar, de você incomodar, de você agredir, coleguinha do lado não tem, então o meu primeiro é esse daqui, ó, que é o New Aqua Fresca da Oboticário. Uma fragrância maravilhosa que, infelizmente, pega só na projeção, na fixação da minha pele. Próximo perfume é o Biografia Inspire da Natura, esse meu é no frasco antigo ainda. Ele é um floral frutado, bem delicado, bem... tem um toque de rosa, tem um frutado bem gostoso, tem um levemente adocicado, um cheiro bem gostoso, bem confortável. Eu até borrifei aqui, porque faz tempo que eu não uso essa fragrância. É um perfume, assim, que combina muito com esses dias, né, esses dias muito quentes, onde você tá saturado de várias fragrâncias, de vários cheiros fortes que incomodam, às vezes, no calor. É uma fragrância que você consegue, eu pelo menos, né, consigo usar muito em dias quentes, que não me sufoca, aliás, me dá aquele conforto, aquela sensação, assim, de dia... de tranquilidade, sabe, assim, aquele cheiro, assim, bem agradável mesmo, pelo menos ao meu olfato. Biografia Inspire de Natura. Próximo perfume é o Insensatez, que é um cítrico fresco da Oboticário. Ele tem uma saída, assim, bem cítrico, né, de abacaxi, tem um toque verde, um perfume bem gostoso, bem refrescante. Esse, assim, esse também, assim como o New Aqua Fresca, aquele que eu não tenho problema nenhum em caprichar nas borrifadas. Aliás, esse daqui eu super indico também a caprichar nas borrifadas, porque ele também não tem grande fixação na pele, então, é ideal, eu, pelo menos, quando eu uso, né, eu gosto de usar a fragrância, ficar sentindo aquele cheiro, ficar me cheirando, sentindo aquele cheiro de salar. Então, eu capricho nas borrifadas mesmo, sem dó, porque ele não incomoda, ele não agride, e como ele é um pouco leve, ele não tem uma fixação tão boa, então eu capricho nas borrifadas mesmo pra poder ele, é, projetando por mais tempo. É, aquele tipo de perfume, assim, sabe, quando você tá, assim, sem, aquele tipo de perfume que você, assim, você tava, assim, quando você tava, assim, de tênis, de calça jeans, camiseta, e você fala assim, ah, que era um perfume, assim, sabe, bem refrescante, bem revitalizante, revigorante, insensatez, um perfume maravilhoso, ele é unissex, é uma fragrância, tanto, é, unissex, e eu acho ele perfeito pra dias muito quentes, quando você vai, assim, sabe, despretensiosamente, você vai fazer uma caminhada, ou você vai, sei lá, ficar sentado ali, esperando o tempo passar, conversando, uma ocasião, um perfume, assim, que combina super, e mais um queridinho, tá, ele também tem aquele almíscara, que dá aquela sensação de banho prolongado por mais tempo, um perfume maravilhoso, tem notas amadeiradas, que não é aquela, um perfume amadeirado, ele tem umas notas amadeiradas, porém, não é um perfume amadeirado, a minha pele, eu não sinto ele amadeirado, é um perfume também redondinho, maravilhoso, que eu sou encantada, que não foi a maior primeira borrifada, não, comprei esse perfume pra presentear meu filho, vou falar aqui rapidamente, fugindo aqui do foco, e como ele não gostou, eu falei pra ele que era um perfume minissex, aí ele já ficou meio preocupada, não, não quero, não gostei, peguei pra mim, aí ficou ali meio esquecidinho, porque não é uma fragrância, assim, que eu era tão, é, que me agradava tanto, mas nada como você usar, experimentar a fragrância pra você conhecer, então, é um perfume maravilhoso, que não foi a maior primeira borrifada, mas é um perfume que eu amo, e pra dias muito quente, ele é perfeito, dá aquela limpada, assim, no nariz, bem gostoso, bem confortável, que ele é famoso, limpa nariz mesmo, tá, em certeza, é o Boticário. O próximo perfume é o Ecos Frescor de Moça, olha esse frasco aqui, essa garrafinha, coisa mais linda, né, ele é um floral leve, que tem um toque frutado muito gostoso, de framboesa, pêssego, ameixa, é uma fragrância, assim, bem gostosa, tem um levemente adocicado, tem um azedinho também, bem gostoso, tem almíscara, que também dá aquela sensação de banho prolongado, um perfume, então, um splash, né, que tem um desempenho muito bom na minha pele, é um splash, né, no estilo desses que eu acabei de mostrar pra vocês, que duram aí até quatro horas, não passa disso, se passar aí é, só se você borrifar muito na roupa, aí talvez você consiga esse tipo mais sempre, mas a grande maioria desses que eu tô mostrando, que eu já mostrei, a fixação deles é no máximo quatro horas, esse daqui é mais um queridinho aqui, que também consigo usar muito, também não acho que incomoda, ele tem um leve adocicado, mas não é aquele doce que incomoda, aquele doce que enjoa, não, que vai, você tá saturada daqueles perfumes bem marcantes, bem intensos, isso aqui vai te incomodar? Não, não acho, pelo menos a mim não incomoda, como eu falei, compartilho com vocês as minhas experiências, e comigo ele dá super certo, também aquele tipo de perfume que eu consigo usar, né, de colônia, que eu consigo usar sem pesar o dedo, assim, sem me preocupar em pesar o dedo, na verdade, eu posso usar assim, ó, falar, não, vou passar umas quatro, cinco horas fora de casa, como eu sei que ele não tem esse tempo todo aí pra durar na minha pele, então eu vou sentar o dedo no borrifador e vou sentir, vou ficar assim, encantada com esse cheiro, é um cheiro maravilhoso, delicioso, bem refrescante, bem revigorante, e mais um que, na minha opinião, é aquele limpa-nariz, tá? Ecos Frescor de Moça de Natura. Próximo perfume pra limpar o nariz, pra dar aquele conforto, aquela sensação, assim, de leveza, de suavidade, é esse daqui, ó, que é o One, da O Boticário, esse veio num frasco antigo também, como vocês estão vendo, ele é um floral frutado, muito delicado, muito leve, romântico, uma fragrância bem gostosa, tem um leve adocicado também gostoso, mas assim, nada, nada que vai incomodar, nada que vai sufocar em dias muito quente, não, eu consigo usar muito em dias quente, nossa, é muito gostoso, é um frutado, um floral frutado bem delicado, bem gostoso, bem romântico, sabe, assim, aquele cheirinho, assim, de princesa, é o tipo de perfume de princesa, aquele cheiro, assim, bem delicado, bem romântico, bem suave, bem fresquinho, e mais uma fragrância também, que pra esses dias, assim, que você tá, sabe, cheia de vários perfumes potentes, é, marcante, aquela pegada, assim, bem pesada mesmo, esse daqui é mais uma opção aí, que eu deixo aqui pra vocês, é usar e abusar em dias muito quente, porque ele não incomoda, pelo menos assim, na minha experiência, como eu falo, é bom ser sempre experimentar, e se a experiência de vocês aí, do outro lado, foi diferente da minha, deixa aqui nos comentários pra eu saber também, porque a gente sabe que muda muito de pele pra pele, né, às vezes, na minha pele, com o meu DNA, com o meu PH, na minha pele, ele se sabe, ixi, maria, se sobressai de uma maneira, com o cheiro, né, de uma forma, e em outra pessoa vai sair com outro cheiro totalmente diferente, o desempenho também vai ser diferente, então é sempre bom a gente trocar essas informações aí, pra que pessoas que querem conhecer, que querem experimentar, que tá procurando algo nessa vibe, nesse estilo, saber que tem pessoas que têm experiência diferente da minha, né, porque isso varia muito de pele pra pele, a gente sabe, né, tem a ver com a hidratação da pele, com alimentação, com hidratação, né, beber água, hidratação da pele, ou seja, são vários fatores aí, então, é, a gente tem que trocar essas informações aí, pra outras pessoas que tá procurando, talvez achar aquele perfume pra usar em dias muito quentes, esse daqui dá super certo comigo, e por isso que eu tô indicando aqui, esse também, assim como os demais, não passa de quatro horas na minha pele, tá, realmente são perfumes mais leves, mais frescos, porém, muito agradável, muito gostoso, e muito refrescante na minha pele. Então, Anne, da O Boticário. Próximo perfume é esse daqui, ó, que é o Esta Flor Rosa, da Natura, já foi descontinuado, né, acho que essa edição aqui, esse lançamento aqui dessa linha Esta Flor, foram, assim, um lançamento, assim, bem rápido, poucas pessoas conseguiram comprar, né, esse lançamento aí, teve alguns que nem chegou a sair pra venda, foi vendido só pra consultor, ou algo do tipo, e eu não conheci nenhum desses, já ouvi falar muito de vários, só conheço esse, por isso que eu tô indicando esse. Sou muito curiosa, porque eu vi as pessoas falarem muito sobre o Esta Flor, a Flor de Laranjeira, a Cerejeira, eu não lembro o nome, eu sei que é um dos perfumes dessa linha aqui, que foi muito falado, um dos perfumes que todo mundo falou que não deveria sair de linha, mas eu não conheci isso, e realmente, eu sempre fui muito curiosa nele, porém, não conheci. Falando desse, esta flor rosa, que é um floral, né, esta flor rosa, é um floral, assim, com toques de rosa, muito gostoso, mas ele tem a saída, assim, cítrica, né, de tangerina, bergamota, é uma fragrância, assim, bem gostosa, também, bem refrescante, bem revigorante. Nessa fragrância aqui, sim, o que se destaca é a nota de rosa, né, a rosa da macena, que é a rosa búlgara, porém, também tem jasmin nessa fragrância, né, jasmin sambac, mas nesse perfume, realmente, o que se destaca é a rosa, é um perfume maravilhoso, ele tem um jato de borrifador, deixa eu ver se vocês conseguem ver daí o jato dele, na verdade, não parece nem ser um borrifador, parece ser um, sabe, assim, um, como é que eu posso falar o nome? É, uma bruma, parece uma bruma, o borrifador dele parece uma bruma, como vocês viram, eu vou borrifar mais uma vez, ó, parece uma bruma, assim, sabe, bem gostosa, uma bruma de rosas, rosa da macena, é realmente, o que se destaca aqui é realmente a rosa, tá, então, se você não gosta de perfume com nota de rosa, esse aqui não é o perfume pra você, porque ela realmente é a nota principal dessa fragrância, tem, né, essa nota de saída, né, mais císrica, porém, também tem jasmin sambac, mas a rosa aqui é o que se destaca na minha pele, é mais uma fragrância bem refrescante, bem revigorante, consigo usar muito nos dias quentes, sem medo de me incomodar, de me agredir, porque ele não é doce, o adocicado que tem aqui é da rosa, mais uma indicação que eu vou deixar aqui pra vocês, que é o Estaflor Rosa de Natura. O próximo perfume que eu compartilho aqui com vocês é o Femme.com, da O Boticário, né, esse aqui é um perfume que não é vendido na sua linha regular, é um daqueles Boticollect, né, que inclusive tá sendo vendido nas lojas, que foi feito um relançamento, esse meu aqui não, esse meu é uma versão de 50ml, como vocês estão vendo, né, aquela ânforazinha que veio uma edição especial, que eram três ânforas, e uma delas veio essa aqui, que é o Réia, sem borrifador, e é um perfume que eu acho muito, é um floral muito clean e versátil, é uma fragrância que me arrependi de não ter comprado esse relançamento aí, estou arrependida, muito arrependida, tava na minha mente pra comprar esse perfume, fui com ele em mente, não cheguei na hora, experimentei outra fragrância, acabei me empolgando, trazendo essa outra fragrância que eu tô aqui na coleção, tá parada, vai ficar parada, só não conseguir uma troquinha, um desapego, não sei, porque, que é o Dream, acabei trazendo o Dream no lugar, o Dreams, ao invés de trazer o Femme.com, por quê, Fabi, mas você tem esse perfume aqui, sim, só que esse daqui é de borrifador, é sem borrifador, uma miniatura, eu não consigo usar tanto assim, eu tenho um pouquinho de dó, de toque assim, sabe, com usar miniatura, sim, sou dessa, mas vamos voltar ao foco, né, acabei fazendo a besteira de não comprar esse perfume pra coleção, não trazer pra coleção, mas é um que eu tenho vontade, e que talvez, com as coisas melhoradas, eu vou trazer pra coleção, sim, perdi uma promoção babada essa semana que passou, mas enfim, vamos lá voltar ao foco, né, esse perfume aqui, ele tem uma saída frutada, né, de tangerina, ameixa, aí também tem peônia, releve aí uns barulhinhos, minha cachorra tá latindo ali fora, mas ignorem, tem também, cadê, eu anotei aqui o que ele tem, né, tem peônica, também tem rosa, tem uma rosa, assim, que dá um leve atalcado nessa fragrância, fica um leve atalcado bem gostoso, eu diria também um leve assabonetado, mas não é aquele perfume que incomoda, ai, Fabi, mas você falou que é aquele perfume limpa nariz, perfume assabonetado, sim, porque ele é um leve, é, sabe assim, tipo um toque, assim, que tem essa pegada, assim, leve assabonetado, levemente atalcado, uma fragrância maravilhosa, que eu consigo usar muito no meu dia a dia, ah, mas você não usa, porque, como eu já falei, né, tem algumas fragrâncias que eu tenho aqui na coleção, assim, miniatura, pra conhecer o cheiro, tudo, e acabo não usando, gostando do cheiro, mas não uso, porque eu tenho esse problema aí com miniaturas, sei lá, é leve, né, assim, são coisas minhas, é particular meu, mas é uma fragrância, assim, que, pra dias muito quente, dá super certo, tem um cheiro muito gostoso, muito agradável, é muito versátil, muito clean, tá, mas ele tem um toque adocicado, então, o toque adocicado que eu tenho, é da rosa mesmo, né, aquele toque, assim, adocicado de rosa, não é um doce de gourmand, um doce enjoativo, não, aí, ele também tem um toque de amba, né, um barado, amadeirado, uma fragrância maravilhosa, que tem um desempenho muito bem na minha pele, ou seja, assim, não é aquele tipo de perfume que, que gruda, porque o estilo desses perfumes mais leves, mais frescos, eles, a maioria são assim, né, normalmente, eles não fixam muito, não projetam tanto, até projeta, mas não fixa, esse daqui não é diferente, também não tem grande fixação na minha pele, mas é um cheiro muito gostoso, e mais uma opção aí, se você tem na coleção, e tá dia muito quente, testa aí, experimenta, e vem me contar aqui, o que você achou, se você achou que combinou ou não, tá, eu acho que combina super, e por isso que eu tô indicando ele aqui, mais um perfume, mais um perfume que eu consigo usar muito no meu dia a dia, assim, dias muito quente, consigo mesmo, e é muito agradável, muito revigorante, muito, ai, delicioso, tá, bem confortável mesmo, vamos lá, agora, eu vou passando, tenho os três últimos aqui, que eu falei que são top 10, né, aí tem esses três últimos aqui do top 10, porém vai ter uma dimensão honrosa aqui, vamos lá, que eu vou falar assim, um pouquinho, assim, específico de cada um aqui, vou tentar não me alongar muito, porque o vídeo já não ficar muito longo, já tá ficando, vamos lá, vou falar de um que é um pouco mais marcante, que tem um toque assim, um do sol, mais, né, que é esse daqui, ó, é o Ana Furtado, da Jiquiti, não, falei, mas como é que eu vou usar esse perfume em dias muito quente? Eu consigo usar, eu já falei pra vocês em algum vídeo, que esse perfume, ele não tem uma boa fixação, uma fixação na minha pele, não tem, fixa até o que? Ou projeta assim, até mais ou menos bem, pela primeira hora, mas ele não fixa tanto na minha pele, e aí, ele é o tipo de perfume que, eu não acho que ele é aquele, diferente desses outros que eu mostrei, que eu posso capixar nas borrifadas, esse daqui não, eu não acho que eu tenho que capixar nas borrifadas, ah, mas é porque ele não fixa tanto, então eu vou capixar nas borrifadas, pra poder ele durar mais tempo, também não é por aí, porque esse daqui, ele já tem uma, é um pouco mais marcante, ah, mas que ele é um pouco mais marcante, tu tá me indicando ele pra um limpa-nari? Sim, porque ele é um pouco mais marcante, mas ele ainda é um perfume muito, muito versátil, muito gostoso, muito clean, acho ele clean, ah, mas ele tem baunilha, tem baunilha, tá, esse Ana Furtado, ele é um chipre floral, ele tem a saída cítrica de tangerina, polimiado, né, com a mais floral, pro lado do jasmin, da rosa, também tem, é, é patchouli, né, que dá esse patchouli, que dá o, o, a chipre da fragrância, né, que ele é um chipre floral, e também tem baunilha, mas não é uma baunilha, assim, é, aquelas baunilhas que lembra, é, perfume gourmand, guloseimas, né, aquelas, eles sobremesas doces, não, tem baunilha, assim, porém essa baunilha dá só uma leve sensualizada na fragrância, mas ainda assim, consigo usar muito essa fragrância no meu dia a dia, assim, ele é mais marcante, né, tem uma pegada um pouco mais marcante do que esses outros que eu mostrei, mas ainda assim, combina super pra dias quentes, na minha pele, gente, presta atenção, não vem aqui, é, minha opinião, respeito, sua opinião foi diferente, até peço pra você deixar aqui a sua opinião, mas comigo, consigo usar, sim, muito em dias quentes, sim, tá, é, é uma fragrância maravilhosa, como eu falei, eu só não exagero nas borrifadas, porque ele tem esse dulçor aí da baunilha, né, que dá essa adocicada na fragrância, que eu também sinto até um pouco de sensualizada, sensualidade nessa fragrância, mas ainda assim, é um perfume que eu consigo usar muito em dias quentes, mas um perfume que quando eu tô assim, um pouco saturada, de algumas fragrâncias mais marcantes, porque eu sou apaixonada por perfumes mais intensos, mais marcantes, mais docinhos, toda essa vibe assim, bem gourmand, é um tipo de perfume que vai um pouco assim, não é docinho gourmand, mas tem um toque adocicado, que eu consigo usar assim, em dias quentes, e me dá um conforto, uma sensação assim, bem maravilhosa, bem gostosa, e por isso que eu tô indicando, mas sempre falo pra vocês, experimentar, porque, né, o que é, o que dá certo comigo, pode não dar pra você, eu gosto sempre de frisar, uma fragrância maravilhosa, um perfume muito elegante, muito sofisticado, que pra dias quentes, eu consigo sim, tá, usar, mas eu sempre mando leve nas borrifadas, não sou aquele, não faço que nem o Nioh com a fresca, que nem o Insensatez, que eu sinto doido no borrifador, o One, não, eu dou aquela, né, moderado, porque ele é leve, ele tem um, é um perfume que eu consigo usar em dias quentes, porém ele é mais marcante, acho que vocês conseguiram entender, né, assim eu espero, então, mais um aqui, que é o Ana Furtado, da GKT, vamos lá, eu tenho uma aqui, que eu vou compartilhar com vocês, eu não tenho frasco, eu tenho uma canetinha, né, de 10ml, que veio num kit, um hidratante, né, acetinado, que é esse daqui, ó, o Love Lily, da O Boticário, tá, esse Love Lily, ele é um floral oriental, só que eu não acho ele nada oriental, tá, eu acho ele um floral rosado mesmo, vou deixar passando o frasco pra vocês aqui, porque o frasco, eu disse sobre muito sobre, eita, recapitulando, o frasco diz muito sobre a fragrância, porque é um frasco muito rosado, bonito, gostoso, e a fragrância, assim, é um floral rosado, tá, vou até borrifar aqui, porque como é uma miniatura, vocês estão vendo, eu quase não uso, é, não sei, sei lá, tem um problema assim, com esse perfume de miniatura, e eu deveria usar e testar mais vezes, né, é uma fragrância muito gostosa, hum, delicioso, esse perfume aqui, ele, ele tem três rosas, né, é, eu marquei aqui pra lembrar todas as rosas, é um pouquinho difícil, ele tem a rosa, é, a rosa grasse, rosa tuca, e a rosa bulgare, tá, é, um perfume maravilhoso, que infelizmente, né, por ser um eau de parfum, por ter um preço muito caro, é, muito relativo, eu falar assim, ah, não vale o preço que a gente paga por ele, não, é muito relativo, porque assim, se você gosta de perfumes com nota de rosa, esse perfume é perfeito, ele é sensacional, né, da linha Liria, a gente sabe que é o Lirio, né, a, esse não foge, né, a linha dos Liria, porém, ele realmente é mais diferenciado, porque ele vai mais nessa vibe mais de rosas, então, se você gosta de perfume com nota de rosa, esse perfume aqui, é excelente, porque ele tem um cheiro muito bom, uma fragrância deliciosa, um cheiro assim, bem natural, bem, agradável de sentir, infelizmente, é um perfume que não tem grande desempenho na minha pele, porém, na minha pele, sempre falo pra vocês, experimentar na pele de vocês, na minha pele ele não tem um desempenho muito bom, porém, ele tem um cheiro muito gostoso, de rosas, maravilhoso, assim, sabe, eu sou encantada com esse cheiro, ainda não tenho ele aqui na coleção, porque como eu falei, é um perfume que tem um preço assim, um pouco mais, é, um dos mais caros, né, da Albuquerque, a linha Lili, Eliseu, os perfumes mais caros, porém, acabei não trazendo pra coleção, porque assim, esperando aquele momento que não chegou ainda, aquele momento de preço baixo, de promoção, né, quem sabe um dia chegue, mas é uma fragrância maravilhosa, vou desmerecer a fragrância, porque ela não tem uma boa, uma boa exceção na minha pele, não vou desmerecer, realmente, poderia fixar mais, né, porque é um eau de parfum, tem um preço bem carinho, mas a fragrância é excelente, é maravilhosa, eu, pelo menos, sou apaixonada, encantada, sim, apesar de vocês não verem, eu falo muito aqui na coleção, justamente porque eu não tenho frasco, e como eu só tenho a canetinha, acabo não usando, de vez em quando eu vou lá, sinto o cheirinho para relembrar, para falar assim, hum, esse daí é aquele que eu quero trazer para a coleção, esse é mais um que eu tenho vontade de trazer para a coleção, e é mais um perfume que eu consigo usar muito em dias quentes, tá, essa pegada que tem de rosa nele, talvez você não goste muito, como eu falei, é muito de percepção, muito de pessoa para pessoa, tem alguns perfumes que eu indiquei aqui, que tem nota de rosa, que comigo dá super certo em dias quentes, talvez com você, pode não ser, então experimenta, mais um aqui, que se você puder experimentar e conhecer na loja, né, apesar de eles terem um preço caro, não vou desmerecer a qualidade dessa fragrância, porque é um perfume maravilhoso, tá, que é o Love Lily, da Oboticário, tá bom, e para finalizar, assim, o top 10, para finalizar o top 10, porque tem as menção rosa, o vídeo ficou longo, não foge daí, não fica aí, aguarde até o final, que tem surpresinha aqui no meus, top 3 aqui, tá, top 3 não, na minha, na minha menção rosa, vamos lá, vou finalizar com um perfume que eu quase não mostro aqui na coleção, porque na verdade ele chegou aqui para mim, eu ia desapegar, gostei, a princípio gostei, depois falei, não vai ficar, não vai ficar, enfim, ele está por aqui ainda, e vou compartilhar com vocês, tá, que é esse daqui, o Forever Never, dá de olho esse frasco lindo, acho esse frasco assim, muito bonito, muito, sei lá, sabe, clean, ao mesmo tempo, muito sofisticado, o frasco bonito, tipo de princesa, sabe, aquela princesa que tem aquela penteadeira muito linda, toda bonita, decorada, e coloca esse perfume lá em cima, pronto, é o que eu acho, agora vamos falar da fragrância, hum, que delícia, vou dar uma borrifadinha aqui, para lembrar o cheirinho dele, ele é um floral bem gostoso, hum, que delícia, vem para cá, porque o óculos está ligado bem aqui, aí jogou ele para cá, vou até ver se eu consigo fazer assim, nossa, que delícia, que delícia, experimentei, não sei porque, achei que eu ia desapegar, e agora eu estou sentindo ele, falando assim, meu Deus, na minha que ele continua aqui na coleção, porque é um cheiro maravilhoso, por isso que eu vou indicar ele aqui, tá, eu ainda não sei bem as notas que ele compõe essa fragrância, porque eu não, assim, nem usei muito, eu só experimentei mesmo, como vocês podem ver, mas eu, pelo que eu senti, pela experiência que eu tive aqui, antes de preparar esse vídeo para vocês, eu pesquisei as notas dele, que ele tem, ele é um floral, que ele sobressala assim, um toque assim, um buquê de flores, tá, um buquê de flores, quando você borrifa assim, parece assim, um buquê de flores, assim, bem gostoso, bem delicado, bem confortável, uma fragrância também deliciosa, aquele tipo de perfume assim, bem, é, delicado, mas não é um perfume bobinho não, tá, porque a gente olha assim, ah, é um perfume bem leve, bem fresco, estilo Anne, que eu mostrei para vocês, que é bem leve, bem clean, não, ele não é bem por aí não, mas ele tem, né, flor de fresa, tem jasmin, tem rosa, é um perfume delicado, fresco, e encantador, eu estou encantada nessa fragrância, e, pelos testes que eu fiz aqui, é mais um perfume que eu consigo usar assim, muito, em dias quentes, e é aquele tipo de perfume também, limpa nariz, que não é aquele perfume doce, enjoado, é, muito marcante, que vai ficar incomodando o seu olfato, que você vai se sentir incomodada com ele, não é, uma fragrância maravilhosa, mas também não é um perfume bobinho, tá, é uma, ele é, não sei o que eu posso dizer, porque ele tem um toque marcante, ele é marcante, ele não é aquele perfume assim, que projeta muito, que tem que deixar rastro, mas ele é marcante, é um cheiro assim, que predomina assim, que quem se enxerga à sua volta, vai sentir o cheiro, e um cheiro bem gostoso, tá, então, mais uma dica aí, o único que eu trouxe importado, para mostrar para vocês, fiz a seleção de top 10, o único importado que eu compartilhei com vocês, foi esse, que é o Forever Never, da Dior, porém, na menção honrosa, eu trouxe aqui, fiz uma menção honrosa, com perfume importado, sim, porque eu também acho que dá perfeitamente, para usar em dias muito quentes, dá para dar aquele, aquela descansada, para o nosso narizinho, que a gente também não, né, pode matar o coitadinho, não, então, vamos lá, vou começar com esse daqui, são três menções honrosas, que é o La Petite Romanois, da Guerlain, aquele floral frutado, bem gostoso, bem delicado, bem leve, tem um toque adocicado, sim, mas assim, nada, nada enjoativo, tem um azedinho, né, aquele azedinho bem gostoso, suculento, é mais um aí, que eu também consigo usar muito, no dia a dia, dias muito quentes, ele é perfeito, porque ele tem um adocicado, mas ele tem um azedinho, assim, que dá uma, uma suculência, assim, ó, só de sentir ele aqui no borrifador, já a boca já enche de água, mais uma fragrância, que eu consigo usar muito, no dia a dia, assim, dias muito quentes, eu falo dia a dia, porque o nosso Brasilzão é quente, o ano inteiro, né, por isso que eu falo assim, no dia a dia, mas em dias quentes, dá super bem para usar, e é mais uma diquinha que eu deixo aqui, da minha menção rosa, aí também tem esse daqui, que é o Cloé, sim, que é um floral, assim, bem tropical, bem versátil, bem fresco, acho um perfume também, que tem um toque verde, bem gostoso, eu também consigo usar muito no dia a dia, combina muito com o nosso clima, com o nosso clima brasileiro, hum, delicioso, tem muitas pessoas que reclamam da projeção e fixação desse perfume, realmente, na minha pele, ele tem uma projeção mediana, fixação mediana, mas assim, atende a minha necessidade, porque tem dias, tá muito quente, a gente vai sair fazer alguma coisa, a gente não fica o dia inteiro fora, assim, a não ser quando tem que ficar o dia inteiro fora, aí você leva para reaplicar, ou você escolhe um outro que tenha uma potência maior, que dure mais tempo na sua pele, mas quando está muito quente, a gente vai sair fazer alguma coisa, a gente vai ficar 3, 4, 5 horas fora, é o tempo que esse perfume fixa bem na minha pele, e dá super certo, então comigo, mais uma aqui, menção honrosa, que dá super certo, eu consigo usar muito em dias quentes, aí, para dar aquela, aquela, aquele, aquela, aquela calma, aquela, aquele descanso do nariz, tá, que é o Chloel de Pafone, para finalizar, tem um que é recém-chegado na coleção, e que ganhou meu coração, assim, com força, que é um perfume, assim, segundo a pele, sim, e eu consigo usar muito, em qualquer clima, em qualquer estação do ano, em dias quentes, não seria diferente, né, que é esse daqui, por Musk, Narciso Rodrigues Forret, sim, esse perfume aqui, que ele tem uma saída, assim, bem, ele tem uma saída, assim, cremosa do almisca, aí, tem também aquela pegada, ai, deixa eu borrifar aqui, para lembrar, aquela floralidade, também, bem aveludado, ai, que delícia, bom, ele tem aquela saída, assim, bem aveludada, do almisca, tem aquele toque floral, é, bem gostoso, bem confortável, uma fragrância, assim, tipo, segunda pele, sim, aquele perfume que, não foge o DNA, né, dos Narciso Rodrigues, que tem aquele almisca, mas esse almisca, não é aquele almisca, assim, muito evidente, ele é um almisca, assim, bem aveludado, bem, bem confortável, bem agradável, tem a cremosidade, também, do cachimim, é, e tem o toque de flores, também, um perfume maravilhoso, e mais um, aí, que eu consigo usar muito, porque ele é um perfume, que ele, fixa muito bem na pele, mas a projeção dele, não é aquela projeção, que vai incomodar, que vai sufocar, é uma projeção, assim, bem, gente, a pele, aquele tipo, perfume, assim, segundo a pele, que as pessoas vão achar que você, é o seu cheiro, que você nasceu cheirosa, só que não, pronto, esse perfume aqui, eu acho que é perfeito, e combina muito, aí, pra dias quentes, dias do ano inteiro, mas como é o tema do vídeo, é, pra limpar o nariz, esse daqui comigo, dá super certo, e é mais um, que eu finalizo aqui, o meu, a minha menção honrosa, tá, gente, eu falei demais, falei pra vocês, né, o vídeo ficou aí parado, essa semana aí, sem vídeo no canal, por causa do feriado, e hoje eu vim assim, com força, só falei pelos cotovelos, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês aí também, então, muito obrigada, fiquem todos com Deus, um grande beijo, ó, da Fabi pra vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, amores!